AulaD.com.br Pira na área, tudo bem com vocês? Vamos gravar mais uma resolução aqui de uma questãozinha para o Enem. Vamos continuar treinando para o Enem, tá legal essas resoluções aí? Estão curtindo? Estão sendo úteis para vocês? Escreve aí embaixo, escreve aí embaixo. Pira, faz mais exercício. Pira, não faz, não está ajudando porra nenhuma. Opa, desculpa, não queria falar isso. Mas olha só, já te inscreveu assistindo o canal, já compartilha lá para nós, por favor. Então, Belezura, olha só. Pira, que questão é essa? Olha a questão que eu trouxe para vocês, né? Simplesmente eu vou pedir para a coordenação aí, ou direção, por favor, né? É, edição, por favor, zoom, foi? Tá aí, meus queridões e minhas queridonas estão vendo aí direitinho o texto? Ah, esse texto, na verdade, é essa música, essa composição chamada Sabiá. Bom, como nós temos essa palavra, esse bichinho, em textos, em músicas, em pinturas, né? A arte brasileira é cheia de Sabiá, né? Bom, aqui é uma música que teve a composição feita, olha por quem, né? Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque, Francisco Buarque de Holanda, né? Então, acompanha com o Beira aí. Essa música é muito legal e eu acho que vocês já vão remeter a um texto literário bem conhecido, né? Começa com Sabiá, fica fácil a coisa. Então, vamos lá. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar Foi lá e ainda lá que eu hei de ouvir cantar um Sabiá Aí vocês já estão fazendo o intertexto, né? Vou voltar, sei que ainda vou voltar Vou deitar a sombra de uma palmeira que já não há Colher a flor que já não dá E algum amor Talvez possa espantar as noites que eu não queria E anunciar o dia Vou voltar, sei que ainda vou voltar Não vai ser em vão Que fiz tantos planos de me enganar Como fiz enganos de me encontrar Como fiz estradas de me perder Fiz de tudo e nada de te esquecer Vou voltar, sei que ainda vou voltar Para o meu lugar Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar um Sabiá Volta a rubina aqui Linda, né? Já voltou? Já voltou? Sim? Não, 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 não Aqui, ó Bom, pessoal Pra vocês que estão estudando Pra vocês que já têm um conhecimento, né? Dessa palavrinha, desse bichinho Sabiá A gente sabe, né, pessoal Gonçalves Dias, né? Canção do Exílio Primeira fase do Romantismo Tudo isso já vai aparecer na questão Mas eu já vou adiantar pra vocês Que intertextualidade é beber de uma fonte Fazer a referência já a um texto escrito, né? Ou seja, aquele texto que foi escrito por Gonçalves Dias Lá no século XIX Lá na primeira fase do Romantismo Que gerou influência nas mais variadas artes Ou gêneros, artísticos e tal Aqui aparece novamente na composição do Tom Jobim e do Chico Buar Certo? Pois bem Então a questão diz pra nós o seguinte Olha aqui, ó A canção Sabiá de Tom em Chico É apenas uma das inúmeras releituras e citações Que o poema de Gonçalves Dias A canção do Exílio Recebeu a partir do Modernismo no século XX Esse poeta pertenceu à primeira geração do Romantismo brasileiro Então é o que eu já falei pra vocês, né? Nas opções abaixo Assinale aquela que Inserida na canção Apresenta características desse estilo de época Vocês perceberão Que nas respostas Todas Eu já adianto pra vocês Todas São características do Romantismo Em especial, inclusive, da primeira fase Mas nós temos que encontrar aquela E essa é a cara do Enem Encontrar aquela que melhor se adequa ao texto Ou ali a música ou o trecho que foi lançado o excerto pra nós Aqui na composição fica claro o quê? Que assim como o Gonçalves Dias que estava na Europa E com saudade da sua terra Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá As aves que aqui, na Europa, onde ele está, gorjeio Não gorjeio como lá Lá no Brasil Ele está exilado, afastado Distanciado da sua terra Certo? Vocês conhecem bem esse texto Até dá uma olhadinha lá no vídeo Romantismo, primeira fase Da poesia romântica Pois bem Aí, olha Porque tem um pega-ratão Ou alguns pega-ratões aqui nas respostas Diz o seguinte A letra A O nacionalismo Onde a exaltação da pátria Enaltece suas qualidades Pode ser? Pode, né? Por quê? Eles... Nós não sabemos onde eles estão Mas o Chico e o Tom De repente eles vão ter aqui O eu lírico deles Falando da saudade desse local Né? Dessa região Do seu país Da sua terra Pode ser? Pode Pode ser Porque deixa bem claro no texto Que ele quer voltar pra lá E lá é esse país Então tem um certo nacionalismo aqui? Tem Tem, né? Não é nenhum certo É direto Mas olha a letra B Exaltação da natureza Por ser única e exuberante Os românticos E o Gonçalves Dias Eleva a natureza? Eleva Aqui na música Há uma certa elevação Né? Falando do Sabiá Da Palmeira Que ele quer deitar abaixo Tem também, né? Aí que a gente começa a separar Algumas informações O que mais se apega a esse texto? Né? Olha a letra C A religiosidade Essa eu acho que não aparece Né? Como a gente presente Na cultura brasileira Que é verdade Nós sabemos Que faz parte Do nosso patrimônio Uma religiosidade Em um maior nível Né? Um maior Um segmento O catolicismo Né? Mas outras vertentes também Que tem esse sincretismo religioso Né? No território brasileiro E todas Tem que ser respeitadas Seguidas Né? Com seus seguidores E tal Sem problema nenhum Não é disso Que nós estamos falando aqui Mas acredito que a letra Olha só Apareceu uma letra E aqui Aqui é C, né? Óbvio, né? Vira a boca verde Aqui Mas é a C Essa C Já está para eliminar Porque o texto em si Não tem nenhum direcionamento religioso Então já podemos eliminar ela Deixamos a A e a V ali Para conversar depois A letra D diz o seguinte O indianismo Com a criação do herói nacional Na figura do índio O nosso peladão O nosso queridão Que vive aqui Pois bem É uma verdade Mas no texto aparece? Não Isso é o que vocês têm que se ligar O indianismo é uma característica Lá da primeira fase do romantismo? É Mas não aparece na letra da música Certo? Então já podemos eliminar a letra D Do demônio Tá? Bom Vamos para a letra E O sentimentalismo exacerbado Tem? Tem, né? Tem um certo sentimentalismo ali Digamos Não sei nem se é certo Tem até O eu lírico, né? Saudade, saudade, saudade Isso é um sentimento E isso é uma característica De todo o romantismo De todo o período Chamado romantismo Tá? Mas assim Como representação Da perda amorosa Aí que tá Fala da perda amorosa aqui Não, né? Ou seja A C, A, D e A, E Elas Nós podemos eliminar Aí sobram A letra A E a letra B E aí eu volto Para o texto Novamente Deixa eu voltar aqui Pá Deixa eu voltar aqui Pá Né? Vou voltar Sei que ainda vou voltar Só pegar o primeiro trechinho Né? Foi lá E é ainda lá Que eu hei de ouvir Cantar um sabiá Ou seja Ele quer voltar Ele quer voltar Para essa terra Que tem uma natureza Que tem um sabiá Ele tem amor Por essa terra Tem um sentimentalismo Tem, como nós falamos Mas Olha aqui Vou voltar Sei que ainda vou voltar Vou deitar a sombra De uma palmeira Que já não dá Colher a cor Que já não dá Que tem até uma crítica Né? De repente Não estão cuidando Da nossa natureza Né? Não desmatando Já não tem mais a palmeira Mas isso não tem ali Podia ter uma resposta Também Que falasse de uma condição Social Como é que eu posso dizer aqui Da natureza Né? Da natureza como Algo a ser cuidado E não destruído Né? Poderia ter uma crítica aqui Mas não tem Também vou me prender nisso Aí ele até já diz Ó Que já não dá E algum amor Ou seja Ele até fala Dessa questão do amor Mas ele volta Ele quer voltar Né? E por algum amor Né? E de repente achar algum amor Mas não é o que o texto está falando Ou seja Durante todo o texto Ele fala em voltar Então Voltamos pra cá Né? Voltamos pra questão Qual das duas melhor Se encaixa ao texto? A letra A Por quê, pessoal? Porque esse nacionalismo Esse apego à terra Fica claro durante toda a música Ele quer voltar pra sua terra Assim como o Gonçalves Dias Então aqui a releitura Ou esse intertexto Ou a intertextualidade Que Tom e Chico fazem A partir da canção do exílio Do Gonçalves Dias Tá diretamente ligado ao nacionalismo Característica do romantismo Na primeira fase E que também busca O Gonçalves Dias Quando prepara a sua canção do exílio Certo? Então eu vejo assim Não é uma questão difícil Mas é uma questão Que tem alguns envolvimentos Que poderia ser um pega-ratão aí Certo? Tranquilo? Então beleza Letra A De amor Que é o que eu sinto por vocês Tá? Então Letra A Resposta correta O Bira se despede aqui Deixa lá O A Que é bonitinho Quem quer seguir o Bira aí Certo? Até a próxima Tchau 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 Tchau